E aí, pessoal, tudo bem? O assunto, acho que da semana, foi o caso do tatuador que pegou o ladrão lá na casa dele e tatuou na testa, vacilão, não sei do que, né? Só se fala nisso na internet e, de repente, todo mundo virou meio que justiceiro, vamos fazer justiça com as próprias mãos, né? Tipo, tudo bem, o ladrão tá errado, tá super errado, super errado, mas, na minha opinião, o cara que tatuou e o cara que filmou, a partir do momento que eles fizeram isso, eles poderiam até ter feito, se fosse o caso, mas eles fizeram com o intuito de humilhar o cara e ainda filmaram, postaram na internet. Gente, tipo, eu, tá bom? Pessoal, é a minha opinião, minha opinião. Eu, particularmente, acho que eles estão errados. Eles iam ter segurado o ladrão, ligado pra polícia, a hora que a polícia chegasse, eles filmavam. Olha só, esse cara aqui tentou invadir a minha casa, a gente rendeu ele, amarrou ele e chamamos pra polícia. Eu acho que isso é o mais correto. Agora, o que eu vi de gente falando, não, é ladrão, tem mais que se ferrar mesmo, tem mais que se fuder, não sei o que, não sei o que lá. Gente, peraí. Você estuda durante cinco anos, né? Você se atualiza, né? Tipo, lê tudo isso daqui, né? Aprende normas, princípios. Pra daí pegar e dar uma opinião desse tipo. Estranho, né? Eu acho que, a partir do momento que uma pessoa te agride e você agride ela, você já meio que perdeu a razão que você tinha, porque você entrou no mesmo nível que ela. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles pegaram um bandido, beleza, ato heróico, prenderam um bandido. Mas eles foram lá, tatuaram a testa do cara, filmaram e divulgaram na internet e virou um viral. Se igualaram. Passaram a ter ali o mesmo nível, né? Cometeram um ilícito, até pior, né? Porque foi tido como tortura e humilhação ainda, tá? Não sou adepto a esse tipo de coisa. Tipo, fazer justiça com as próprias mãos. Tipo, eu sou advogado. Eu estudei, eu li, eu ainda estudo. Se tiver que defender algum bandido. Todo mundo merece um advogado. Todo mundo merece uma defesa, tá? E daí vão falar assim pra mim. Ah, mas e se for com um filho teu? E se for com uma pessoa da sua família? Gente, é diferente. Não tô falando que se for com um filho meu ou com alguém da minha família, eu vou pegar o cara e vou tatuar na testa dele, eu vou dar um fim nele. Não, mas eu vou fazer o possível e o impossível pra que esse cara podreça na prisão. Já que a gente não tem pena de morte, né? E... Enfim. Eu achei esse episódio, desde a primeira vez que eu vi, grotesco. Eu achei que eles tiveram razão, pegaram o cara, mas perderam a razão a partir do momento que tatuaram na testa do cara, filmaram e divulgaram. Daí eles perderam a razão e entraram na mesma linha de ilícito que o cara fez. Essa é a minha opinião, tá, gente? E assim, cabe às pessoas também respeitarem a opinião do outro. Não é porque eu achei isso e o cara falou lá, bem feito, é isso mesmo, tem que se ferrar, que eu vou pegar e condenar esse cara que tá falando bem feito e que o cara tem que se ferrar. É a opinião dele e eu tenho que respeitar isso. Tipo, a pessoa que eu amo falou bem feito. Eu briguei? Eu... Crucifiquei? Não! Eu apenas ouvi. Ah, legal, você acha que tá certo? Então, beleza. É a sua opinião, a minha é que está errado. Ponto. A gente tem que saber respeitar a opinião do próximo. Né? Isso é o que eu tinha pra falar desse episódio do tatuador aí dessa semana. Um abraço, pessoal. Se inscreve aqui no vídeo, deixa seu recadinho e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.